E aí rapaziada, de volta com mais um vídeo do nosso MyLeague aqui no EFootball 2024 E já vamos começar na boa metendo essa bola na rede, pai Aqui a gente não perde pênalti, é só cutucada, só tapa ali rasteirinho daquele jeito E olha como a gente já tá avançando ali na tabela Vamos dar sequência aí então a nossa série E temos agora um Fla-Flu pra disputar na sequência aquele jogo do foguinho, né? É um jogo importante que triplica ou dobra aí o número de pontos do MyLeague E será contra o Botafogo São dois clássicos na sequência E eu não sei o motivo, véi, mas esse time desandou a jogar Temos o Red Bull Bragantino também Vencemos todos os jogos do último vídeo Subimos demais na tabela, não em muitas posições, mas em pontos A gente tá com 33 e de momento estamos apenas 3 do G6 Onde tá o Fluminense E dá pra sonhar com o título sim Estamos a 13 pontos do Galo E faltam ainda 17 rodadas Galera comentando bastante aí pra gente tentar colocar o Bellingham Como meia de ligação, tirar o Busquetes Tô ligado que vai ser um time extremamente... Mano, nossa senhora, vai ser um sufoco Vai ser um time muito ofensivo Mas vamos ver se vai dar certo A gente já coloca aqui, ó O Bellingham na posição de origem dele Que é meia de ligação MLG E ele já tá com seu overall máximo aí de jogo Vamos ver se vai funcionar Ele tem alguns quesitos ali mais ou menos pra desarme Acho que tá de boa Dá pra gente tentar arriscar com ele nessa posição Aí, obviamente, vamos botar número 5 Que é a numeração que ele costuma jogar Estamos em busca da ascensão De subir ainda mais na tabela E emendar uma sequência absurda de vitórias É concentração do início ao fim Dois clássicos de sequência Depois do Bragantino E se você tá curtindo a série Já vem de voadora no like Já me siga lá no Instagram No Geração Gamer 2 e 3 Meus outros canais E não aguenta esperar o próximo episódio Vire membro agora mesmo E tenha acesso a todos os vídeos Com antecedência De um, dois, até três dias E o Thaliska tá com essa sobra aí pro Flamengo O cruzamento O Gabigol passou dele Sobrou pro Vini O goleiro defende A melhor chance, ó Erro de saída de bola do Fluminense O Thaliska não quis nem saber, né Já desarmou Meteu essa E o Vini Júnior teve a chance do 1x0 Vamos lá com o Messi na cobrança Galera ali na área Um deles é o Vini Tentou tocar Volta com o Danilo Voltando ao time Depois de uma lesão, né Vini Júnior Prepara ali Toca Messi Messi de biquíni Messi Gol Do Flamengo Lionel Messi Ele vence o Fábio Ele cutuca pra rede Ele não tá de caô, velho Ele não tá de gracinha Chega no ET Ele guarda O Messi tava ali esperando E quase que a gente fica impedido, né Eu toquei no momento exato Que o zagueiro deu condição pro Messi Tem o Fluminense chegando Léo Ortiz Marcando e marcando de boa, né Marcou muito bem Ah, ele tá dando o pênalti Eu não acredito, velho Eu tava elogiando, né Eu tava falando bem do time Mas aí me fala se foi Foi pênalti? Foi Ele deu um chute no Samuel Xavier Bote errado, cara Aí Ochoa Muito questionado nesse gol Galera querendo o goleiro mais alto Mas o Ochoa defende Defesaça Ele pega o pênalti A gente já emenda Vem que vem Quicando no contra-ataque Mete essa bola Vini Lá no Gabi Tentou escorar Sobra Bellingham não chega a tempo O Fluminense vem de novo O jogo começa a ficar solto Os dois times vão sair pro jogo Aí Jordi Alba Dele pro Talisca Gabigol Já tenta o giro Já finta Já bate Já guarda Gabi, 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 Gabi Gol do Flamengo Gabriel Barbosa Fugo Gabigol Ele tá na fase Que bota Cristiano Ronaldo no banco Aí tu quer mais o que? Tu vai falar mais o que do Gabigol, cara Deixando o Robozão no banco É porque ele tá arrebentando Bola na rede É o artilheiro do campeonato brasileiro Tem jogada, tem John Kennedy Já tocou pro Marcelo Aí o Fluminense Bola na área É tua, Éder Militão Vai sobrando O Bellingham Hummm Era pra ser um desarme sensacional Mas o Bellingham Tom é cartão amarelo Do sósia do Neymar Não sei se vocês concordam, véi Mas a cara daquele juiz Parece muito com a do Neymar É uma falta perigosa, hein Vamos lá, vamos lá, time Vai na trave No rebote Ochoa Messi não tira Jordi Alba também não consegue Agora o Militão Mas sobra com o John Kennedy Impressionante, hein Finalmente Militão bota no chão E vamos pro jogo, time Vai lá o Messi Já cutucou pro Talisca Tem o Vini passando Ele viu Esticou lá na frente Vai sobrar com o Neymar Tuanei Bellingham tá pedindo, ó Vamos lá Bellinghamzinho Vem pra cima, garoto Já pintou Já olhou Já bateu pro gol Ele chuta bem A gente tá ligado Então aproveita esse talento do Bellingham Já limpamos o primeiro, ó Carregamos Olhamos E passou perto Tem tabela Tem Germancano Rolou ela lá pro John Kennedy Vamos ter que sair, time Cruzamento Leo Ortiz John Arias pega a sobra Mas o Fluminense não tem domínio dela E o contra-ataque é todinho do Mengão Vai Lionel Messi Carrega ela, garoto Vem pra finta Limpou bonito Dá pro chute Preferiu o passe Tabelou com o Gabi Recebeu de volta Explode na defesa do Fluminense Tem mais bola John Arias Na trave No rebote Aí de novo, né? Uma hora o Fluminense ia meter gol, cara Tentaram de tudo quanto é jeito Agora o Lima Também acertando a trave 2x1 Pegamos o pênalti Era pra estar empatado A gente tá no lucro Mas vamos concentrar mais Em busca do terceiro gol Tem lançamento pro John Kennedy Olha o Danilo chegando Carrinho Mais do que providencial E vem que vem No contra-ataque o Mengão Neymar Júnior Marcação do Fluminense Só olha de longe O Ney tá ligado Ele prepara Ele tenta É Tentei nada Não apareceu ninguém ali E tem falta Falta Perigosíssima Pro time do Fluminense Provavelmente é direta Pro gol No travessão O Militão já sai com o Bellingham E a gente respira Tem jogada do Fluminense Olha O Lima Tendo mais uma possibilidade De empate O Fluminense já tá finalizando Muito mais que o nosso time John Arias Pro Daniel Cruzamento fechado Afasta O Militão ali Salvou Mas ela volta de novo Com o Fluminense E desarma a Bellingham Vamos que vamos Sai pro contra-ataque Mengão Mas por que que o Talisca Não dominou essa bola, cara? Tem ali o Lele Tocando o Marcelo Bellingham Cuidado o Bellingham Fluminense empata o jogo, mano Ah, pelo amor de Deus A gente chamou o time deles A gente chamou Cara, o Fluminense fez 2x1 Depois só pressionou A gente não conseguiu armar um contra-ataque E olha aí o chute John Arias tentando ganhar na frente Tocou pro Lele E ninguém marcou Tinham dois Tinham dois do nosso time, mano Eu não acredito, cara Eu não acredito, velho Tinham dois, cara Dois em cima do atacante do Fluminense Aí ninguém marcou Os caras deixaram ele dominar E chutar pro gol Agora é ataque total Ataque totalaço Tudo no talo Vai zagueiro Vai todo mundo lá pra frente Aqui o Bellingham Girou pro Chris Papai Chris Aí Neymar Neymar Éder Militão Entrou pra isso Foi lá pra frente pra isso Recebeu de novo Vai Militão Não fez Perdeu, cara Teve duas chances Vamos sacar o Militão E botar mais um atacante Vamos lá então, hein Vitor Roque, molecada Agora quatro atacantes Sendo que três são centro-avantes O Gabigol O Cristiano E também o Vitor Roque Vai ser o ataque suicida Dos suicidas Ou toma uma goleada Ou a gente busca esse empate E vai em busca também da virada É concentrar agora Só tomar essa bola A gente precisa ter a posse Agora sim, ó Olha o que eu falei Olha o espaço Bellingham Não, foi falta Léo Ortiz toca Cristiano com o Gabi Gabi pro meio Robozão Robozão Gol Do Flamengo Cristiano Ronaldo Empata o Flamengo De novo E que jogo histórico Robozão chegou Já recebeu E eu botei o Vitor Roque No lugar do Militão, né Mas aí o jogo Tá botando o Léo Ortiz Lá no ataque, ó Ele apareceu ali Vamos ter que corrigir Pra quem ir pro ataque Ser o Vitor Roque E o problema é esse Vamos lá, Nino Pode decidir Não conseguiu Mais uma Show Defendeu Vem o Fluminense de novo Olha o Marcelo Meteu na área Tirou a defesa Vamos, Neymar Completou Agora tem contra-ataque Cristiano Já toca pro Vini Malvadeza Chamou o Gabi Tá passando Marcação Gabi Vai pra cima Lindo lance do Gabi Cristiano Neymar Neymar Gabigol É pra fazer Gabigol Defendeu Defendeu Fábio O jogo mais histórico Da série É esse 3x3 E a gente teve A chance do quarto gol Nos pés do artilheiro Do campeonato E agora mano A questão é essa Vai geral pra grande área Neymar tem que caprichar Preparou Mandou pro Vini Ele testa a bola Vai pro gol Fábio Tinha jogadores do Flamengo Ali no rebote Vamos ganhar Nino É tua Nino Boa garoto Jordi Alba Já cutuca No Gabi No Gabi pro Danilo Já passou Quem é o Ney É o Neymar O Marcelo Vem marcando Quem tá na área Tem o Cristiano Tem o Gabi Tem o Gabi Tem o Gabi Nossa Senhora Nossa Senhora Pelo amor de Deus Mano O zagueiro salvou O que seria Mais um gol Do Gabigol Ele travou Essa bola Ia lá no cantinho Camisa 29 O Gabigol Vai à loucura Vai O Gabi Vai à loucura Será que alguém encosta? Vamos lá Vamos lá Ney Manda essa pra área E vê o que acontece Vai subindo Subiu Defesa deles Cristiano não vai pegar o rebote Tá com o Fluminense Vai acabar o jogo Vai acabar a parada Bellingham chega Já deu tempo Juizão vai encerrar a partida Vai querer sacanear Gente Vai querer sacanear Tava impedido Ele nem acabou o jogo não Ele deu impedimento O Atlético Mineiro Bateu o Bragantino Por 3 a 0 O nosso empate A gente caiu pra décimo segundo Mas tá tudo embolado ainda E temos agora o Botafogo Com a mesma numeração de pontos E agora É aquela parada É o que a gente já tinha avisado É partida importante E fixaram o nível No Super Astro Super Astro Eita mano A gente vinha de 4 ou 5 vitórias seguidas Agora 4 vitórias E um empate Olha a concentração O Messi dando um tapa no Danilo Falando a corda pro jogo Não deixa ninguém passar Nas tuas costas Porque é nível Super Astro Rolou a bola Rapaziada Concentração até no talo Pra esse nível aí Bem mais difícil Já tá o Vini Cabelando com o Ney Aí o Gabi É agora Vamos começar Nossa Puxei um pouquinho pro reto Tinha que ser na diagonal Ali pra gente já preparar o chute Bellingham recupera mais uma Tá começando a ganhar todas No meio campo o Bellingham Aí o Ney Linha de fundo Cruzamento Fechava Sobrou Pro Vini Vai bater Preferiu o passe Não tinha como chutar né Os caras já estavam todos na frente Vini Jr Cruzamento pro Gabigol Essa cabeçada não vai sair Ela sobra pro Talisca Tá pedindo o Neymar Já prepara o Ney Já prepara a bate Ah mano Passa do primeiro Explode no segundo Vai o Flamengo de novo Léo Ortiz Já com o Jordi Alba O Vini tá dando opção O Jordi prefere tentar no meio Mas também não adiantou Vini ganha Boa cara Vamos lá Ney Cutuca Boa bola pro Messi Vai O Messi bate com a outra perna mesmo Cara Ele puxa pra canhota Aí demorou um tempão A marcação já fechou Cruzamento pro Tiquinho Flamengo recupera Neymar Messi Messi Rápido Messi Rápido Messi Ô Messi Cara o Messi perdeu aquele gol Demorou Parece que ele tá cansado Aí agora a gente já tá armando pra tocar lá Olha o delay que ele deu Cara O Talisca tava sozinho E o Ochoa Ochoa engoliu essa Chute foi nem no canto Foi no meio O Ochoa não pega Bola curtinha Luiz Henrique Desarmado pelo Bellingham E foi na bola E foi na bola hein cara Não vai chorar pedir pênalti não Pelo amor de Deus Aqui o Gabi carrega Esperando alguém passar O Messi já passou E que bola pro Messi Nossa Nossa não é o dia O Messi Talisca Gabi passando Boa bola com o Danilo Moleque agora É agora Danilão Vai garoto Cutuca pro meio Danilo Só tiro de meta Só tiro de meta Contra-ataque do Botafogo De Plácido Já chegou A defesaça Sensacional Eu jurava que era gol Mas o Ochoa pegou Mano Incrível Tomou um frango Agora pegou uma bola improvável Léo Ortiz Jordi Alba Ataque total do Flamengo agora Quem sabe nessa O Militão apareceu Cristiano tá ali O Talisca sozinho O Talisca Gol Do Flamengo Anderson Talisca A gente não tava conseguindo chegar Mas aí teve uma chance Nessa roubada do Jordi Alba E a gente meteu um ataque total Nesse momento O Militão puxou a marcação Tocou pro Talisca Livre Leve Solto Tá empatado o jogo E eu vou arriscar Eu não quero empate não A gente vai continuar No ataque total Se conseguir desarmar uma aqui Teremos mais uma chance E ó o Ney Ney pegou Já tabelou com o Busquets Jordi Alba Recebe na frente Recebe na frente Quem é que vem mais Vai Vini Já entorta Rola Ney Ney cara Tem muitos jogadores ali Um deles é o Cris Papai Cris Marcado por dois Puxado né E ele não deu Mano Cristiano Ronaldo foi puxado Ali na cara de pau Esse juiz não deu Bizarro hein Bizarro juizão Que vergonha de você Como você apita um futebol desse Vai adiantando Vini Podemos ter mais um ataque Tem que passar do meio ali Pra não ter mais perigo Ah Cristiano Encostou atrás do zagueiro Mano Era pra ele antecipar Fim de papo A gente não perde de novo Seguimos invictos aí Há um bom tempo Mas caras Dois pontinhos A gente poderia ter buscado esses Pra somar com um empate aqui Três pontinhos Seria demais Tá muito disputado cara Tá difícil demais O Galo venceu o Cruzeiro E disparou na liderança Tamo lá em décimo segundo ainda E aqui estamos hein Pra encarar o time do Bragantino No estádio Nabi Abixedi Bora encontrar o caminho das vitórias de novo Ao menos a gente tá invicto né Se eu não me engano Há oito jogos Sete jogos Tem mais uma jogada Tem o Bragantino Vindo pro ataque Oxua Tá sozinho Vini Lançamento pra ele Excelente Espetacular Vamo Vini Vamo malvadeça Gol Do Flamengo Vini 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 Junior Junior Recria da Gabia Ele não desperdiça a chance que tem E o contra-ataque é esse moleque A metida de bola Olha o tapa Saiu sozinho com o goleiro É esse Bellingham Vamos sair pro contra-ataque Olha essa bola Lionel Messi Já cutucou ela pro Talisca Olhou Ney Tá pedindo o Gabi Domina Chuta Neymar Neymar Bola sobrou E o Neymar Aí não tinha como perder Tava de boa também Apresentasso Goleiro Não chegou Não foi nem bola Assim que o goleiro espalmou Foi um desvio na zaga E tirou completamente A posição dos marcadores E o goleiro também Teve que sair E saiu todo atrasado Dominando o Vini Adiantou pro Gabi Escorou pro Messi Já dá pra devolver Ela aí no Talisca Tem também o Danilo Talisca de novo É nessa pegada Pai Escapa da falta Danilão Carrega pro chute Solta a bomba Defendeu E foi derrubado Aí o juiz não olha Essa parada Ele não olha Bitinho Tocou Já Mano Gol do Bragantino O Showa Saiu mal também Mas aí Não foi só culpa dele Foi mais culpa do zagueiro O Militão Tava ali O Bellingham Que teve que marcar Sendo que a gente tem A dupla de zaga Já tem bola rolando Rapaziada Neymar Aciona o Vini Vai pra linha de fundo Bateu direta Pro gol E se fosse gol Seria um golaço Já domina o Neymar Tem muito espaço Tá tudo aberto Ali na zaga Olhou o Vini Rolou Vai Vini Devolve a frente Gabi Gol Gabi Gol 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 Do Flamengo O Zila na rede Gabi 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 Ele não perde Ele não tá perdendo nada E ó Jogada com o Vini E o Neymar A tabelinha O tapa pro Vini O chute de canhota Do Gabi Gol Mais uma pro Bragantino Limpou Vai bater pro gol Bateu pra fora Era a melhor chance deles Tá dentro da área Vitinho O cruzamento Tira daí Moleque Salvamos Salvamos Já tinha um atacante Chegando ali Parece que era o Sacha Chamou o Gabi Ali mais recuado Pode até experimentar Preparou Rolou pro Neymar Posição legal Explode Volta Jordi Alba Defende o goleiro Do Bragantino Saída errada Do Bragantino Bola de graça Pro Gabigol Meteu essa Pro Talisca Já chegou Batendo Mas aí Bateu mal Pra caraca Vamos pressionar A saída de bola Deles Vai geral Vini Júnior Também tá pressionando Tá nítido Que a gente precisa Melhorar o nosso Sistema de defesa Ali Léo Ortiz Não tá bem Há um bom tempo Vamos ter que achar Um zagueiro ainda Hoje Olha o Gabi Tentou achar Espaço ali Também não deu Aí o Bragantino Minutos finais Eles querem voltar Pro jogo Se fizer ali Mano Vai voltar Pro jogo Erraram o passe Danilo Danilo Jordi Alba Vai com o Bellingham Dominando o meio Campo pro Flamengo E fim de jogo Vencemos Mano Fora de casa Gabigol Crack do jogo Meteu um gol Deu outra assistência Espetacular Ali pro Vini Subimos de volta Pra décima Primeira posição Tamo no bolo O G6 É só dois pontinhos O Goiás É o sexto Colocado agora E o Atlético Tropeçou Manos Então Voltamos a ficar 15 pontos Da liderança Ainda dá pra sonhar Por esse título Dá muito Tem muitas rodadas Pela frente E eu tô orgulhoso Do nosso time Porque tamo numa sequência Absurda De invencibilidade Já temos ali 7 8 jogos Se eu não me engano Ali Sem perder Com empates São dois só O restante Só vitória E agora A gente vai encarar O desesperado Palmeiras Que tá na zona Do rebaixamento Vamos buscar Um grande goleiro A gente tá precisando O Ochoa Tá vacilando muito Mas a verdade Que a defesa A zaga Tá mais urgente O Leo Ortiz Não tá jogando bem Fez o pênalti Lá com o Fluminense Fez outras lambanças Então vamos gastar 180 mil pilas Pra contratar O cara Van Dijk É o novo Reforço Do Flamengo E ele faz a estreia No próximo episódio Acho que vai dar bom Acho que vai combinar Muito bem No elenco Leo Ortiz Também tem 82 Mas ele tá evoluído Então na verdade Cara Vai dar muito bom Realmente Vamos tirar esse zagueiro Aqui E eu vou botar Aí pro time titular Obviamente O nosso querido Garoto Van Dijk Nossa força Tá em 2.561 pontos E já temos jogadores Pra evoluir Se eu não me engano O Gab é um deles Temos 4 pontos Pro Gab gol Eu vou pegar ali Finalização Dá pra subir E vamos subir Também no Dribble Então usando esses pontos O Gab chega Vamos evoluir Todo mundo O Messi também Dá pra ser evoluído E ele não tá jogando Nada ultimamente De repente Agora melhora Vou focar aqui Com o Bellingham Já que ele tá mais atrasado Tem 4 pontos Vou usar a defesa Pra ele melhorar Um pouco mais Aí os botes E ele já sobe Pra 83 de over Evoluímos Todos os jogadores Do nosso time Olha só O Neymar Manteve 89 O Messi Chegou 89 Jordi Alba E Militão Também a mesma coisa Aí só faltou O Ochoa Tô ligado Eu falei pra vocês A gente vai ter que buscar Outro goleiro O Ochoa faz milagres Mas tem hora Que ele dá Cada falha bizarra Vamos evoluir um pouquinho Ele chega a 85 A altura que pega Ele é um goleiro Não tão alto Aliás Ele é bem baixo Pra níveis de goleiro Mas é isso aí Esse tal time formado Vamos arrebentar No próximo episódio Seguir invictos E tentar fazer Como no último vídeo Três jogos Três vitórias Aí vai ser O que a gente Vai conseguir Finalmente Chegar no top 10 E de repente Brigar aí pelo título Dá pra sonhar ainda Tamo junto rapaziada E até a próxima Má